Olá meus olhos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, essa partida aí, não sei se vai dar bom, não sei se vai dar ruim, vai ser 5 looks, poxa, é o boom aqui, vai ser 5 looks, cara, contra 5 fins, então não sei se vai dar legal ou não, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, eu tô jogando com inscrito, eu sou forte, suporte cadavão inscrito, e o dico, o dico também é, então vamos lá, eu acho que vai dar ruim, na hora que a partir de entrar eu vou ficar no book, pra me concentrar no jogo, e quando terminar eu volto, eu acho que não vai dar bom, o Fizz tem muito escape, o Fizz escapa é muito fácil, pula barreira, é muito fácil escapar com o Fizz, e na ult é bem provável que ele vá usar o E, bem provável que ele use o E pra escapar do dano da ult, então eu vou colocar o meu, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, o que vocês acham, como é que a gente está compartilhando com esse art, se vai dar bom ou se vai dar ruim, minha opinião que não vai dar bom, ele é main né, ele é main, na verdade foi ele que escolheu, eu escolhi só né, e o outro manual eu escolhi outro, é, colocando o outro, e eu já volto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cara, mega atrapalha Mega, mega, mega atrapalha O cara com o E me dava um dano absurdo Ele tinha uma zona de armadura Esse aqui, 22-4 Um E, um E ele me sugava a vida toda Não levava dano, sensirei Um abraço, até a próxima Tchau